E uma motorista passou um aperto danado nesse final de semana, aliás, aperto não, passou água mesmo. Por quê? Foi tentar abastecer o veículo e caiu com o carro lá dentro do lago. Como assim? Quem explica pra gente melhor é a Maíra Guedes. Maíra, um ótimo dia pra você, bom início de semana, mas me conta, que história é essa? Carro dentro do lago, abastecer, como assim? É, Dionísio, bom dia, boa semana pra todo mundo aí que tá em Brasília, aproveitar essas festas aí de fim de ano. Esse carro foi parar dentro da água, Dionísio, a gente vai acompanhar umas imagens agora que foram feitas pelo corpo de bombeiros. Esse carro foi parar dentro da água porque a motorista foi abastecer em um posto de combustíveis que fica ali perto as margens do lago, né, no setor de Clube Sul. É um posto muito utilizado por embarcações, por isso que é bem perto da água. E o preço dele também é mais baixo do que esses postos que ficam aqui na cidade. O que aconteceu, Dionísio? Quando ela foi subir uma rampa, ela acabou perdendo o controle do veículo, o carro acabou descendo e caiu no lago Paranoá. Havia três pessoas aí dentro, a motorista mais dois passageiros. Esses dois passageiros, na hora que viram a situação, conseguiram sair pela janela e nadaram até as margens do lago Paranoá. Já a motorista não sabia nadar, Dionísio, e ficou ilhada em cima do carro até a chegada dos bombeiros. Eles socorreram essa mulher e depois tiraram, claro, o carro de dentro da água. Utilizaram almofadas infláveis, um cilindro de ar e também um jet ski para tirar esse veículo da água. Ninguém se feriu gravemente, Dionísio. Agora, de acordo com os bombeiros, esse carro não tem seguro e pela avaliação ali da equipe que fez o resgate, ele também não tem salvação, viu? Foi prejuízo total com esse carro, Dionísio. Olha o espectador especial ali na beira do lago, olha, vendo a ação do Corpo de Bombeiros. Realmente, uma capivara aqui no cantinho da imagem assistindo a tudo isso que aconteceu. Essa cena impressionante, porque a motorista tentou fazer uma economia e terminou tendo o maior prejuízo da vida dela, eu acho. Véspera de Natal, a pessoa tentou economizar e terminou com o carro dentro da água. Maíra Guedes, muito obrigado.